Segundo Otzdarva, isso são sobreviventes tóxicos. E segundo True Talent, isso também são survivals tóxicos. Segundo esse rapaz que reclamou com Scott Jund, tunelar e campar, mesmo que você não tenha nem tunelado ou campado, é tóxico. E eu não posso esquecer do que começou todo esse meme ou controvérsia. A linha tóxica que pisca a lanterna e dá te bag. Aterrorizante. O problema é que todos esses jogadores fazem alguma coisa que outro pro player considera tóxico. Então vem as perguntas. Será que todo jogador veterano é tóxico? E se sim, por que todos os pro players seriam tóxicos? E de brinde, vamos entender por que existe tanta diferença na opinião do que é tóxico ou não em quatro fatores essenciais. Aqui é o Profits, o seu baby survival favorito e sem mais delongas, bora pro vídeo. Nós precisamos conversar sobre a suposta toxicidade dos jogadores mais veteranos de DBD. Sejam criadores de conteúdos gigantes ou apenas jogadores com mais de 4 mil horas de game. Eu quero começar falando que eu já fiz um vídeo, talvez dois, sobre a toxicidade na comunidade de DBD e esse vídeo não tem tanto a ver com os outros, pois o ângulo é um pouco diferente dos anteriores. Hoje eu não vou usar a palavra toxicidade no sentido que eu normalmente uso, mas sim no sentido que é mais utilizado por jogadores de DBD, que é a chamada toxicidade em game ou dentro do jogo. Por que será que certas coisas são tóxicas pra umas pessoas e pra outras não são? Será que realmente é apenas um problema de empatia? Um dia desse eu estava conversando com meu amigo Lucas Chiquinhas no Discord e eu fiz uma comparação mais didática para que o jogador mais casual entenda melhor o lado do jogador veterano de uma maneira simples. Quero que você imagine aqueles jogos de RPG ou MOBA estilo aquele Warcraft, por exemplo. Se eu falar algo errado sobre Warcraft, me perdoem, pois eu nunca joguei Warcraft. Eu joguei mais jogos estilo Mu Online ou Divinity ou Baldur's Gate. Enfim, são jogos onde você tem um personagem novo sem roupa no começo. Ele não tem nenhum poder, ele é pequenininho e ele precisa de muita ajuda pra matar os monstros mais fortes. Então, certo dia, você se depara com um jogador com armadura lendária, gigante, com todos os poderes mais fortes e ele tá no level máximo do jogo. Você não consegue acreditar que dá pra ficar tão foda assim nesse game. Na mesma hora, você pensa que precisa jogar mais para ter essa armadura foda, essas armas foda e todos esses poderes. Você também quer chegar no nível máximo, pois aí você vai finalmente se divertir no jogo. Você se dedica para virar o melhor jogador de DBD, digo, desse MOBA genérico. Você perde 10 mil horas da sua vida e finalmente você está no level máximo. Porém, agora o jogo perdeu toda a sua graça. Todos os chefões morrem com um golpe só. Não existe mais level novo para alcançar, você já viu tudo que tinha no jogo e agora você se tornou o que você mais temia. O jogador que só se diverte fazendo bullying com os mais fracos. Não que você goste, mas é o que sobrou, pois não importa o que você faça, se você lutar contra os mais fracos, você sempre vai fazer algo parecido com bullying. Você pode fazer uma comparação direta disso com o DBD. E por mais que não tenha armaduras, nós temos perks, o conhecimento de jogo e a habilidade dos jogadores. Onde o jogador veterano já é tão habilidoso e cheio de conhecimento de jogo que não importa com quem ele jogue. Ele geralmente acaba humilhando se ele jogar a sério. O jogo, depois das 4 mil horas, se pá das mil horas, já começa a ficar repetitivo demais. Você ainda ama o jogo. Porém, agora você só se diverte ou estompando noobs ou brincando de dar stun no killer, seja de redom ou lanterna. Imagina passar um K de horas fazendo gerador ou chutando gerador e enganchando o survival. Tem hora que cansa e você quer fazer algo diferente. Por isso, a gente tem diversos vídeos de killers e sobreviventes supostamente tóxicos. Como vídeos de lanterna, vídeos de head-on, lockersave ou vídeos de slugs rápidos de killer com builds de noed ou deixando morrer no chão. Nem sempre as pessoas que fazem esses vídeos têm a intenção de serem tóxicos. Eles só estão tentando se divertir fazendo algo diferente. Pois se eles jogassem normal, matariam todos rápido demais ou escapariam da partida muito facilmente. Agora vem a parte da reclamação da toxicidade. Eu creio que boa parte dessa reclamação são de jogadores que ainda não chegaram no metafórico level máximo do MOBA, digamos assim. Ele ainda tem uma visão limitada do jogo, seja por ter pouco tempo para jogar ou por ser novato, o que é totalmente normal. Ou seja por ele jogar apenas de sobrevivente ou apenas de killer, o que causa também outro problema de hate de graça entre killers e sobreviventes, que é um assunto para outro vídeo. Seja qual for o motivo, muitas das vezes nós vemos que o problema mesmo é a falta de referência ou falta de conhecimento. Claro que existem casos onde o jogador está realmente segurando todos de refém na partida e isso eu acho tranquilo você chamar de tóxico. Porém, eu estou falando de jogadores que acham que perks que estão no jogo são tóxicas ou que jogadas específicas são tóxicas, pois é muito fácil simplesmente rotular coisas que você não entende ou que não gosta como tóxico. Dito isso, claro que existem jogadores que abusam de perks, por exemplo. Mas dizer que a perk em si é tóxica é exagero. A perk Dead Hard no momento é uma das perks mais fortes de sobrevivente. Você acha que absolutamente todos os jogadores que usam Dead Hard são tóxicos? E de killer? Nós temos Dead Man Switch, que junto com as perks Deadlock e Gancho do Tormento fica muito forte mesmo. Mas será que todos que utilizam essas perks são tóxicos? Mesmo se ele estiver com um killer fraquíssimo contra um time forte em SWF? Enfim, você vai notar que o que é tóxico para um jogador mais novato ou que joga só com o lado do jogo muitas vezes não é tóxico para um jogador pro player que já conhece o jogo e entende a sua dinâmica. E eu tenho mais um motivo oculto que causa esse fenômeno. Mas calma pra não entender errado o que eu tô prestes a dizer. Nós estamos na era digital e obviamente nós temos muitas pessoas que se sentem protegidas pelo anonimato da internet. Existe muito ódio gratuito e muita gente que já fez coisas horríveis na internet. Depois de muito tempo da internet ser um local sem lei, algumas pessoas tentaram trazer justiça pra esse local. Talvez no início tenha sido boa a intenção, mas hoje em dia isso acabou contribuindo pra mais ódio ainda. Eu tô falando dessa onda de cancelamento. Nós estamos bem polarizados e politizados na internet agora. Você tem que ter bastante cuidado com o que você fala e precisa absolutamente ser uma pessoa decente. O martelo do cancelamento cairá sobre você. Isso faz com que algumas pessoas utilizem esse manto de cancelamento como a sua nova capa de imunidade para espalhar ódio por aí. Porém, como existe uma conotação quase nobre de que são pessoas querendo exterminar o mal da internet, essas pessoas meio que têm um aval de decidir o que se pode ou não fazer na internet. O problema disso é que esse negócio já chegou no DBD. Muitas pessoas estão preocupadas com o que você faz dentro do jogo e vão tentar lhe fazer se sentir um monstro se você fizer certas jogadas que eles não consideram corretas. Essas pessoas vão te convencer que existem jogadas que são sem empatia nenhuma, que são feitas para magoar o outro e que você deveria ter vergonha de utilizá-las independente do contexto. Como eu falei anteriormente, o problema de aceitar esse tipo de discurso é que muitas vezes o jogador que está julgando o que é tóxico ou não nem ao menos é um jogador veterano. E quando ele é um jogador veterano, ele só diz que é tóxico algo que ele não faria. Mas não é por questão moral. Provavelmente é porque ele só joga um lado do jogo e está pouco se lixando para o outro lado. Então ele vai reclamar do que ele não gosta que o killer ou survival faz, mas ele mesmo vai fazer jogadas igualmente fortes ou chatas quando jogar contra você. Preciso nem apontar hipocrisia nesse tipo de ação, né? Mas tudo bem, cara. Eu tenho certeza que isso é uma fase. Todo mundo que joga DBD já passou por ela. Odiar no ED, Dead Hard, Camping, Túnel, Lanterna, T-Bag, o que seja. Talvez você nunca passe a entender ou gostar dessas coisas, mas tudo bem, pois isso vai nos levar ao próximo fato que causa todo esse problema. A sensação de merecimento ou o que os gringos chamam de entitlement. Tá, Profits, agora você comeu a minha mente. O que diabos é entitlement? Basicamente é se sentir no direito de ter alguma coisa. No DBD isso fica bem visível nos vídeos que eu posto de algumas pessoas mimadas que acham que estão no direito de desrespeitar alguém, pois ele se sentiu desrespeitado dentro do jogo. Ou quando alguém acha que o seu adversário tem por obrigação fazer com que você se divirta. Eu sei, é meio complicado, mas não é pessoal. Eu acho que muitas pessoas passam por essa fase. Nós estamos em uma pandemia, estamos fragilizados demais. Tanto que chegamos ao ponto de achar que o killer tem que ser bonzinho com o sobrevivente, ou que o sobrevivente tem que ser bonzinho com o killer por se sentir no direito de se divertir. Infelizmente, não é assim que funciona. Quando você entra numa partida, você meio que aceita o que pode acontecer. Você que deveria ser o responsável pela sua própria diversão, não seu adversário. A comunidade de DBD tem muito dessa postura de querer que todos os lados se divirtam, o que eu entendo perfeitamente. Mas esperar que o outro lado lhe ajude é pedir para se frustrar. Se o seu adversário é legal, palmas pra ele. Mas se o adversário apenas joga o jogo, não julgue ele por isso. Porém, tem ainda mais outra coisa sobre esse assunto, que é quando alguém está fazendo uma jogada bem forte, como o locker save, ou algo como o slug pro killer. A comunidade fica maluca e muitos demonizam quem faz esse tipo de coisa. Porém, isso é um problema maior onde a gente mora. Na gringa, nós temos o JRM, o Aaron e outros bobinhos que basicamente não fazem gerador e ficam apenas correndo por aí com a lanterna. Ocasionalmente, eles fazem locker save e ficam a partida toda forçando saves de lanterna, e eles mal recebem hate por isso. Pois a comunidade entende que é o que eles fazem para se divertir e também é o que eles fazem para produzir conteúdo. És o que és. Depois do Entitlement, nós chegamos ao fator final para a causa dessa negatividade da comunidade de DBD, que é a falta de um fair play, ou levar na esportiva. Eu tenho muitos exemplos disso e você provavelmente já passou por alguma coisa sim. Você está jogando o jogo para se divertir e independente de ganhar ou perder, no final do jogo você é xingado no chat. Nem a sétima geração da sua família escapa dos xingamentos por alguma coisa aleatória que você fez dentro do jogo. Eu sei que a gente vive em tempos difíceis, mas eu quero que você entenda que só a gente tem o poder de melhorar as coisas. Se a gente deixar esse tipo de negatividade perdurar pelos motivos mais bobos existentes, a corrente da toxicidade nunca vai parar. Se alguém fizer algo que você não gosta, apenas vá para a próxima partida. Tente se divertir da sua forma e entenda que nem sempre as partidas vão ser legais ou divertidas e está tudo bem. A vida também é assim. Temos momentos legais e momentos ruins. Cada um comprou o seu jogo e joga do jeito que quiser. Eu já tive uma opinião diferente, mas hoje acredito que o jogo deveria existir regras seguidas pela comunidade. Não as que eles já inventaram de forma boba. Aliás, nem seriam regras, seriam recomendações. E seriam apenas duas. Primeiro, não leve o jogo para o pessoal e segundo, não xingue no chat. Isso faria muito bem, eu tenho certeza disso. Caso você veja alguém fazendo algo que você não gosta, pense que ele pode estar cansado de jogar da forma convencional. Pense que ele pode estar se divertindo da forma dele e mesmo que ele esteja tentando lhe irritar, se você tentar ativamente se divertir da sua forma e ignorar o que ele está fazendo, você será intuitável. Se você gostou desse vídeo, você vai amar esse outro que está na sua tela agora. Só não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.